E pra começar esse programa especial eu convidei o meu querido amigo, maestro João Carlos Martins e o coral da Fundação Baquiana que vão apresentar uma música inédita na televisão que é a Cantata Amazônia Protegida. Então vamos lá, por favor. Amazônia Protegida 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 Eu volto já, um beijo no gordo